No feriado do dia do trabalho, os fiscais da prefeitura ganharam reforço no Parque Vitória Regia. Quatro policiais militares foram destacados para atuar juntamente com os funcionários municipais. Esta foi a primeira ação da atividade delegada, que começou a funcionar oficialmente em Bauru no dia 1º de maio. Podem participar policiais que se cadastraram no programa. Nos dias de folga da polícia militar, eles voltam a vestir a farda, mas são remunerados pela prefeitura. Durante o feriado, o foco do trabalho foi a fiscalização de produtos que poderiam causar acidentes, como as garrafas de vidro. Hoje eles estão acompanhando os fiscais da prefeitura na realização de fiscalização, autuação e notificação do comércio ambulante. Apesar de serem remunerados pela prefeitura, os policiais continuam subordinados ao comando da PM. Em todo o estado, 41 municípios já aderiram à atividade delegada. Além dos grandes eventos, como os que são realizados no Parque Vitória Regia, os policiais podem ser destacados para trabalhar em locais com muita circulação de pessoas, como nas feiras livres. Os clientes sentem falta dos policiais, por isso é bom ficar de olho na carteira. A gente tem que estar andando meio atento aqui, vai tirar o dinheiro da carteira, para ficar precisando mais atenção ainda, porque às vezes você está com algum dinheiro a mais, um pouco, né? O neguinho já dá uma olhada, já é meio... Por isso eu deixei já uns 30 reais aqui nesse bolso da frente, para não ter problema de estar sacando a carteira. Nem anda com a carteira no bolso de trás, então? É, o melhor, o melhor. Para correr menos riscos, há sete anos os feirantes passaram a contratar seguranças particulares. O ambiente tem que ir bom, não tem muito malandro, não tem não. Mas se não tivesse essa segurança particular aí? É, antes era terrível. Chegou a se assaltar? Não, mas já levamos uns nozinhos de nota falsa. Se não tivesse segurança particular, como é que era trabalhar antes deles? Antes? Contava com a ajuda de Deus. Só, porque não tinha segurança nenhuma. Antigamente, muito tempo, tinha os policiais, mas depois acabou esse arranjo. Antes dos seguranças particulares, o trabalho era constantemente ameaçado. Mercadorias e até o dinheiro das vendas eram alvos dos bandidos. Ações que poderiam ser coibidas com a simples presença da polícia militar. Se tivesse, pelo menos, mais patrulhamento, vamos supor, da polícia militar, você acha que mudaria? Ou se mudaria, claro. Muito mais segurança.